Nós chegamos ao fim da reunião. Nós sentamos todos os tempos. Não tem papel, não tem que cortar ninguém. Não tem palmas. Não tem papel. Não tem palmas para tocar palmas. Não tem palmas para tocar palmas. Obrigado. Não tem palmas para tocar palmas. Não tem palmas para tocar palmas. Tem que saber o que tem no Guiné. Na partida, não tem palmas. Se eu chamar dois, três, quatro caras na camba. Entende? Mas se eu não gritar, vou conseguir. Não está contando a mentira. Não está contando a mentira. Não está contando a mentira. Tudo tem que ir com a filha comigo. Vou mais traba o direito. Tentar para o cérebro. Desculpa, eu não trouxe. Não tem palmas para tocar palmas. Não tem palmas para tocar palmas. Não tem palmas para tocar palmas. Então, você tem um estilinho limpo do esco da soa que resiste. Isto é uma piada. Quem disse que está se preocupado com qualquer situação política do partido aos outros? Segunda pergunta que vai ser preocupada. O que tem no vídeo concreto? Quem disse que não disse se temos no mundo concreto? Não teve problema? Mas éhumável perguntar. opinião para via Orgul Cacimí, Bucamate, botar a boa opinião, me disse para a voz, na cada momento, quando a papia, não exibiu o estatuto do partido, não mostrou a linha, não vou prestar atenção, na cada momento, exemplo, com o papia, não mostrou o estatuto do partido, é isso que não vive, é isso que não constitui só de partido, de cada república, de partido, liga, não está inspirado, nós tudo, cada militante, que comecei de militante do partido, mas o que eu consigo, botar comentativo, botar sair fora, me disse para camaradas como antes de manter um fundado, hoje a camarada está dando problema no partido, a nós nunca terá problema nunca, o que o Mutaro fala, a mim que é deputado, nunca saiu nada, e Mangarguintos que estava ali, que vem de tomar parte, tem a orça, e que é nada no partido, que é deputado e que é membro do governo, hoje a camarada está dando problema, domingo o senhor espera que dá nome de 15, que 15 dá esse nome, são 15 deputados, os 15, e pega já não 15, meu irmão fica claro como é que o nome de 15 passa, nem que Abraima ocupou e 15, nem que Abraima da Silva ocupou e 15, nem que Assisão ocupou e 15, domingo o senhor espera que dá nome de 15, não pega 15, não vim tomar parte de meus irmãos, não camaradas. Mas, hoje a não tudido, como não cair na bai, acordo de Nigéria, a Buja, pega esse comendo e representar-se no partido, se ele é o de sírio, como a Maré, 15 que não tem problema para ir com partido, é terra só, partido só que tem sentido lá, o campo de reunir com o movimento, não, não, partido que está reunir com o movimento, não, não, partido que está reunindo aqui, não fica, pera esse bai, vai se dar acordo em mim, daqui dá no transporte, eu falo a Maré, se eu não adiantar, não devo estar a pasta, lá que decidiu o comandante, afinal não arranja partido, novos acordos que o Pudinho ainda tem, se não que teria partido no campo de cinta, meus povos abdritos, o Tobi aqui fala, os baios não caçam com o Maré, afundado, na baios de Mangos, tinha papel aqui, aqui, desculpe, na tal setor que difundaram o Maden, vou me drito, o que que não explica aqui, Gabo, comunicado, quatro elementos que fazem aqui trabalho, e chama Eduardo Mamarubalde, aos e Castanho de Ano, Tomé São Francisco, aos e Castanho de Ano, Anso Mano já assim, Deus obriga, eu não manda bem buscar, para mim, bater reunião, o que que ainda patear, se caçaram com o Pé, eu falo, Zé Carlos, nunca contava nada, o quarto alguém chama José Carlos de Maceio de Montaí, eu falo, a Suma de Gabo tem experiência, não vai, faça uma estrutura adaptando um partido político, ou não divisão com o fundo da partida, na altura 15, dado região de Gabo, governador, amiguinho, governador de região, Maden está batendo sorte na papia, e tem um administrador que está dentro da sala, Cumba, não deve, e era administrador do setor, de piche, cada coisa tem testemunho ali, amiguinho queria condição, vou apontar, para a Ibrahima, Camara, se gerar, mandando São Franco, ou 15, para põe gasol de carro, ou para a alimentação de estrutura que ainda está, alianço humano, amiguinho, a amiguinho, tem duas dupla caminho, não testa carro, não dá ordem aos administradores, para se falar que o administrador está na altura, não tem testemunho, saliu daí o administrador, vai lá, não tenho três testemunhos, liga eles, não falem eles da delegação, que também, se é de antáxia, de consumo de lata, que é da Bíblia, que assim, o que fala a vossa? Estrutura com essa montada, não tem a vossa luz, estrutura que dona monta, círculos eleitorais, que secção, não adaptar secção administrativa como secção política, para que dona monta na estrutura, e concha de que viás, não vai matar aniversário, de Senegal na Tambacunda, não é o morro com o Bidão, Guinte saia adiante, ele é bem, segundo dia, caminha para a Tamba, vai matar aniversário, vira de encontro aqui, Guinte, na Sinjambote, é na costa de trabalho, não compara a minha carro, lá já não confia, passa para o Sonaco, nem a administração cabia, assim que eu não queria que estrutura, não acabar, não ficar ordem a círculos, para levantar a base, não mandar resultar para a missão, lá que a missão fala assim, não está na condição de criar partido, aos que a gente não conta como a que o partido criaram, o seguinte me disse, gente que tem que brincar connosco, nem um peço, não fala a bolsa, cabia de Brahma Camará, e cabia de Nino Dirigente do Partido, e cabia na bolsa de ninguém, amiguinidade, estrutura vai criar, não continuava esse trabalho, não é que o partido olhava como é, tem necessidade, não podia criar partido estendido, outro religioso, então que não queria, estrutura, não por parar para congresso, primeiro congresso, assim que não vai congresso, mas é partido, custa calor, custa sangue de aqueles que morrem, porque alguém morre, Dirigente do Partido, não estou a falar, para Deus partir, bom canto da glória, homenagem, mas, o Flávio morre, mas não, não está ali, aos que eles morrem, sem filho, não é Dirigente do Partido, não é hora de não partir, não é Dirigente do Partido, Eduardo morre, não é filho de Eduardo, Tomé morre, não é filho de Tomé, que da vida é projeto, mas, ora, homenagem, eu tenho que ter sido para a terra, está falando, Flávio morre, mas não, não está ali, que é que eu não vou ser parênteses, a voz está em tudo, assim que eu vou morrer, e destino de vida, é que é o que eu falo, não é que vou fingir na baileira, mesmo história aqui na baileira, e por isso não conta com outro bardado, na cada momento que tem problema, não conta com outro bardado, Gabo humilhado, Gabo faltado de respeito, para ver quem humilhava a mim, quanto corredor de Gabo, acabou de votar, botei em direito, Gabo humilhado, tem no ponto, não vai conselho nacional, órgão máximo, então fica resistado, na história do Partido, para o Cintanão, para condenar, na metade do Cintanão, Gabo, corredor de Gabo, a voz tudo, vou citar no mesmo conselho nacional, a voz está bom, conta com a verdade, a voz está bom, para o Cintanão, para o Cintanão, e para o Cintanão, e para o Cintanão, citar no metade do Conselho Nacional, escreve a lei, no Cintanão, para condenar, como a mentira, que vai ao aeroporto, e para o Cintanão, para o Cintanão, e para o Cintanão, lembra o que é que eu não estou a quebrar, lembra o caminho, que não é, não vai ficar, de dia à noite, e ele vai fazer aquilo, lá de barra do Cintanão, e ele vai ao aeroporto, o Cintanão vai pegar o telefone, disciplinado, organizadamente, e ligar e falar, coordenadores, mas ele vai chegar ao aeroporto, contando o que é que não passa, mas o que é que eu faço aquilo, pega no telefone, não choram a faltar respeito não sofri se armou um garante coiou 10 minutos depois e pega o telefone nunca vou repetir vocês que aqui falam no telefone que aquilo é sem papel vocês provaram com a minha mãe como é que faltar respeito não falaram só uma resposta que não dava não falaram lá hoje o meu estranho como é afinal, a boca é irmão que está tendo duas irmãs, a boca é tendo só um irmão o meu está com uma braga é só que o meu irmão 10 minutos depois se o meu irmão se liga faltar respeito todo, põe-me drito aqui em papel é que manda a frase e acusar, relação que não tem com a braga parceira assim com o papiato mas põe-me drito, se a ti faltar respeito todo, não sofri não falaram só se na bisão custava aquilo hora não não fiz nem outro caderno não é buscão, mas o meu está fora não diz só não diz ligar o telefone para vir a ver se me curpo num oficial de ministério com um delegado do governo para ver se me para levar se casa o corpo diz a minha sogra operada para ir abrir caixão é não faltar respeito no telefone aquilo é tudo um gole aquilo está drito na partida quando não junta a voz pro aboço e me drito a minha não fosse família não fosse braima aqui lá a minha não mate para pegar pedra a minha nem se tem gosto para fazer que é braima a minha é carne a minha é carne a minha é que é pecador a minha não está preservando as relações humanas que tem cai na fecha braima pedra a aos amanhã é o mundo amanhã e ninguém que não fecha não vai falar que eu vou fecha para a minha é carne para mim não saber o que eu não trata e eu saber o que eu não trata e eu saber o que eu não trata o que eu vou fazer lá o bloquista pega o telefone para mim é que fala depois ele fala como eu lembro como eu lembro que eu vou pagar renda na praça de missão minha filha liga lá de Marrocos que é uma escola ele liga e fala diz a política se não eu não comer eu não comer ele fala lá que eu não queria ele diz a minha testemunha e não me chamar e não tem aqui para pegar para vender eu vou explicar a vossa o que é que me passa é um último dia pega o telefone e liga a Braima e fala corredor um faba não se um faba é um casquinha de renda e cobra mal com a boca que está pagando renda e fala aquilo é coisa de bloco e fala não não esse é sério quem faba é filho de Nundê e de Jeba e cara raça e mandinga e sobrinho do Kim de Braima você vai contar o telefone e se fala o bosta não é isso ele fala e fala para não é não se diz ele fala uma decisão mundial unilateralmente a segunda a segunda vossa família invita simplesmente até se afinal a segunda a segunda a segunda passedando dois dias na sere liga que o m até o sere a Ninguém vai poder cercá-la. MADEC, a nossa assinatura foi fundada. A MADEC não tem militante número um fundador. Para quem tomar o estatuto e lhe mostrar para ele. O que está escrito? Militante fundador número um. Não! A nossa APGC. A nossa assinatura é 2.000, 3.000, tudo que funda MADEC. Não tem o número um. MADEC, a fundada. Não é como é que o deputado foder. De que nada? E manda esse bloquista para me encomar. Lhe basta comer e me soñar. Não pega a caneta e fala, é a galinha que sabe. Não risca a mianda, não faz nada. Não fala foder, comer pano, não sobra pano. Acabou comer a mianda e tudo. Não vai que tudo respira dentro do gabinete do coordenador nacional. Não tinha uma de cinta só família. Triste armou. Para uma camarada. Coiou. Para uma cinta. Não tinha uma de cinta. E feita a porta. O Brasil não conhece o papel. Para falar de nada. O problema tem. Não conhece a palavra. Por acaso. Serbão Galando corta o alianço. É Zé que está comprado. Se só que dá dinheiro, barriga Vou me faltar respeito Partido que não junta três sermões Na gabinete do partido Que não está direito Gente que está mostrando a voz como é partido É ali, é família E coisa que acaba nunca Se não me falava, coiou Respeitado, não é? Respeitado, não fala mais Se não quer respeitado, o cara fala que é conversa Mais coisa, fala mais e vai longe Hoje eu me vi, eu falava É partido de Mandinga, vou desculpando Eu vou ser irmão, só vou chamar Vai me faltar respeito E ganha consciência, e fala assim Não, não, vou ser fora da minha gabinete O cara O brahima, assim, eu com a papel lanta Isso aí E fica lá dez minutos e não abandona a gabinete Dez O brahima pega esse livro, documento E fala, não vou Se não o cara sai da minha gabinete A mina sai, não deixou a gabinete Não sei lá Mas tem a banca, onde é que não sinta Mas tem a porta, porcaria, diz a Carlos Vai me faltar respeito, porque não sofre Que ela está me comitando, aqui não fala só sofre Eu vou estar com o cunzinho, amiga Aqui eu me dei Para mim não gostar do brahima Para mim é respeito a partida No papel lá Nunca tinha conclusão a nós nos dedos Mas nunca guarda no coração Aonde que não dá papel que o brahima era telefone Todo dia não está ligado Ele está ligado Não dá papel Se uma coisa bem Não pega o telefone A minha forma é assim Liga Eu falava, o brahima Em 2013, o grupo de banca apoiou Eu falava Eu falava, não contava como o dia que o cara apoiou O cara não manda ninguém Ele não contava como o cara apoiou Eu falava, eu falava, a partir da Oss O cara apoiou Politicamente Nos relações não continuaram Há um líder de um partido Mas cada projeto político Não fazia oposição O que ele vai confirmar Nada Para mim é justo Justa Não tem papel Nada ainda Mantir silêncio De quem está Não consta Isso vai mostrar O que ele passa Na Bissau É dias que já se fala Não estão a sofrer Para mim é de rede social Aqueles que não cobram mal O homem sofre Para mim é de anos tudo Que se está ali Não adianta Mas as situações passam A mim se fala Boli E bom, não põe dedo Na ferida Tudo que tem que ir na conferência De imprensa e de exibição Dentro da direção superior Do partido Que sai Na direção superior Do partido Que sai Sando de fato É coordenador De setor Atônimo de divisão Sando de cada Conferência de imprensa Sando de cabai Rádio e Papia Sando de Papia Dentro do partido Estrutura do partido Quer que o papel Este direito Está mal Mas no partido O que papel O ministro É esse grande Barnardo Que não tem Conta o outro É como Não quer julgar Na missão Falar Ele é bem Gabo A minha cinta Funciona no partido Para ele não Setar Não vai estar Na lista O seguinte Ligando na missão Falar Não está Tomando Imposição Segurando Bem Gabo Gabo Que dá-lhe a oportunidade Para contar E tem direito Para se eleitorar E tem direito Dentro do papel Que é eleitorado O papel Conta o partido Aquilo que foi Serro Mas ninguém Que aportou Mas é que o papel Fora do partido E o papel Dentro Estrutura do partido E cada conferência De imprensa Independentemente Se está direito Está direito Mas é o papel E tem que respeitar Estrutura Onde está Muita Liga Liga Fodeca Dois Bias E o telefone Liga Sanya Sanya Falando E cobre Para mim Para mim Bate Caçamento No Candia E que tarde Desliga E põe Que é que eu vou Vim no Bustil Qual atividade Que tem E falando Que se Vim nada Que tem E desliga Só depois Que me ligaram E falaram Eu ouvi Segurado Não Não Comenta Nada Desliga Para mim A mim Queria Não Partido Um cara Vai ficar Na missão Vai Estar Céu Vai Ir Vai Falar Céu Não 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 Partido Não Não Queria Problema Respeito Organizado Para contar Tudo Que Ninguém A oportunidade Nessa estrutura E o deputado Eleito Do povo Não Pé Conta Essa estrutura Como Na Vintal E Estar Gente Comida Essas A oportunidade E Que Estão Só De Informação Agora Partido Guinti Mandar Dinheiro Para Júlia Xavala Na Pitch Para Vim Bissau Para Vim Papel No Nombre Fula Ouvi Drito Que Não Falava Não Contava Não Que Certeza Para Vim Concei Problema Tudo Chamando Carlos Júlia Xavala Tis Pitch Para Vim Papel No Nombre Fulas Para Mostrar Como Fulas Está Cobrando Uma Camara Não Chega Júlia Xavala Ipapena Sede Nca Ovi É Trabalho Do Estado Notar Vim Puntar Para Nã Cob Para Mandar E Mandar O Mobil Tudo Icabá Cal Quero Pega Telefone Liga Para Icabá Corredor Nacional Ipapena Nome Região de Gabo Enquanto Coronador Icabá Demite Ele Que Dirigente Na Região Que Dirigente Na Circo Que Dirigente Na Secção Como Obrigado Sem Resposta E Fala Júlia Pegando Trastei No Armazém Nca Certa Recebido E Vim Na Casa E 7 Sete An Fala Sim Para Má Partido Quem Mandar Papiá Se Fala Nel Quem Mandar Papiá Vou Contar Verdade Tem 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 Na Sala De Comissão Permanente Nd Que 21 Elementos Sota Rune Ninguém Até Entra Lá Na Banco De Jornalista De Madem Boloquistas Que Lá Cosa De An Julio Papiá Nuno Menos Tudo Que Sinta Lí Lá Está Dito Acetado Acetado Que Lá Passa Liga Nó Discuti Nó Tinha Entendimento A Mi Corredor Telefone Fala Só Con Cosa De Dmitir E Falei Ele Corredor Fala Ami Corredor Tá De Regió Vou Eleito Para Quatro Ano Ninguém Cá Proterão Ami Eleito Para Quatro Ano Ninguém Cá Proterão Primeiro Ami Que Legitimado Vida Sacar Nos An Cosa Mas Aquilo Acabou A Bolir Não Esperamos Não Mostrou Que Uma Conferência De Imprensa Sai Dentro Partido Não Exemplo Suma Um Pedir Com Conferência De Imprensa Não Mostrou De Que Sai Bamba Banjar E Sai Conferência De Imprensa E Dado 500 Mil Para Dar A 150 Mil Bloquistas 350 Para Ficar Na Bom De Quadros Para Conferência De Imprensa Alguém Que Hora Dividir É Que Entendimento Quadros Que 350 Cova Sant Toc Que Que Mista Falar Na Polícia Manda Buscar Lendo Cod Lendo Início Um Ano Que Segundo Dia Que César Não Aprender Que Lá Cate Possa Que Lê Outra Núvel Agora Núvel Mas Ano Cata Definir Para Ninguém Se Conseguir Pega Telefone E Falar Zé Carro Matatar Fulano E Matatar Fulano E Matatar Fulano E Matatar Fulano Sanji Vim Que Assuma Cidadão E Tinha Polícia Fala Cidadão Sanji Fati Vim Que Cidadão Bamba Bajai E Tinha Se Videou Tudo Interregado Entenda No Telefone E Fala Agora Que Que Mista Pede Se Prova Para Biel Sanji E Tene Filho Que Ginti Comuro Tene Filho Se Minta Esse Mas Ginti Falando Com Assembleia Cain Ginti Dicindo Com Assembleia Fichada Ninguém Ginti Mandar Carta Buscar Bamba Botei Cidadão Aflito Com Mérigo Se Vida Mas Ginti Segundo Ele Que Ele Justiça Vai Funcionar Para Tudo O que Ilustre Está Falando Para Todo Cidadão Nacional Enquanto Está Lá Se Só Cip Cercan A Min Baila Só Contra Ministério Na Luta Contra Droga Na Luta Contra Crime Organizado Na Praça De Missão Sobretudo Para Ter Respeito Para Ordem Pública Quinto Violar Para Ter Mundo Risso Rubadero Para Cercan Que É Problema Se So Cercan A Min Baila Para Respeito Que Que Bo Lá Né O Seguinte Está Organizado Na Missão Que Marca Ressa Tudo Acaba Não Tem Que Respeitar Espaço Do Mútuo Que Conferência De Imprensa Acaba Não Houve Mais Carta De Juventude Para Falar Para Abostura Nós Quiser Para Não Sair No Governo Para O Demite Abostar Também Carta Também Na Mão De Coronador Nacional Então Falar Carta E Olhar E Rumpir E Falar Não Para Secretariado Analisado E Missão Olha Que Missão Bé Abostando É Que Mãe Acabou Não Posiciona Não Conta O que Tem Na Barda Que Carta Chega Lá A Mí Que Liga Se C Bair Não Falar Olha Carta É Vim Que Vim Gabo Não Falar Gabo Não Posiciona A Nossa Está Na Que Batismo Esse Calcular É Calcular Coisa Que Mostra Gostaria Nós Têm Falar Brama Gastativo E Têm Que Gastar Para Não Depender Só De Ele Não Têm Espaço A Os Que Não Dado Respeito Que Boca Dinho Que Nós Têm Sofrer Noticíli Tudo Quadros Partido Não Quero Falar Minha Função A Os Ali Desde Concurso Público Tudo Que Com Se Fazer Emissão Pou Cumpra Cumpu Se Concurso Tem Se Casina E Cabal Ali Dá Bonato Respeito Alfecene Responsável Fiscalização De Alfândica Tudo Que Entra E Paga A Nível Nacional Diretor De Escolas Que Nomeado Delegado De Serviço Desconcentrados Que Corte Alugado Fabi Abamba Que Nomeado Fabi Deu Na Corte Alugado Que Ele Não Tinha No Problema Bamba Nomeado Duz Bias Diretor De Ação Diretor Inacebo Outro Corte Nenhum Bias Abostando Não Certo Partido Que Lá Partido Tem Que Ser Coerente De Tudo O Problema Dentro Partido Que Está Dentro De Partido Dentro De Partido Na Partido Responde Sanji Mas Se Cone Vai Declaração E vai Junto Com Dona De Abel Bacardemba Papel Se Ninguém Mas Quem Manda Secretariado Que Responde Não É Nota Fabi Dona De Abel Não Para Brincadão Não Para Primeiro Que Abel Tem Responde Para Se Cone Bacardemba Responde Sanji Através De Nota Responde Mas Se Dona Responde Iniciar Logo Se Cone Está De Vantagem Mas Se Cone Tão Cabela Se Conta Boa Segura Que Tem No Vão No Vão Dessa A Nossos 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 Cone 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 esse bolso e não cala de que não cita dia que não dá papia e na fio de para a gente lembra como que não queria mais nem e é mesmo que a gente que vai fechar a série de pgc a lei cita ali carriado fotografia tem mississicaba mostra a gente fotografia né com pedra carriado que tinha calçou com o plástico a fechar a série de pgc ali que mesmo que está ali de que mesmo caminho que não vai esse caminho de para pegar uma cana aceita a direção superior do partido para que tem que fazer aqui que misto e só colocar na seta para negir leu se eles ninguém dá por leu se nem eles havia inoresponsáveis que está lá por enquanto não está lá por enquanto não está lá não adianta e vai ali no estatuto que está ali para alguém ver lhe mostrando que expulsão tem com alguém da cercado lhe lancóia para alguém mostrando que alguém por cercado mas me mostra a boa renúncia como é que renúncia ao perra de mandato naquela condição que está fazendo se que lhe é verdade como é que não é cercano mas a voz tudo que sinta ali a voz tudo que sinta aqueles que não vim nessa hora tanto na sede de Madel tanto na Assembleia Nacional Popular no corredor com uma servida e livro aberto que aquilo aqui fala livro aberto mas eu falei livro aberto uma das bloquistas de dinheiro uma organização conferência de imprensa que eu quero que lhe faça se inscrevi ministério sem dar autorização e preparar comício secretário nacional que vai formando no papel que lhe paga fogo não lhe paga fogo sim se vai prender o gosto ele vai falar Zé Carlos manda prender mal que eu pedi autorização por quem informa começar nacional que se vê a mim que se vê minha ministra que se vê comandante de centro que se vê comandante de zona que se vê que ele não me ensina um cumpro eles que vão não falar assim vão não sair no trator com caminhão com autocarro vão me ensinar um cumpro cumpro está acertado porque o diálogo duas pessoas me sentem para ir papia não contou já assim se duas pessoas me sentem para papia vou com a propriedade de papia ele que tem nem missão não contou um só me se sinta que o outro que me se sinta mas não dá papia ó papia os papia são aqueles de missão não abram na mão eles pegam um terço da missão diálogo todo dia mas um lado miste um lado que miste o cara não obriga ninguém o cara não obriga ninguém o cara não obriga ninguém mas você não dá para o papia não tem problema que tem na PNC tem na mané quem que tem na PNC tem na mané mas a gente que está juntando PNC falando vim falar pra ele pra mantém chupa quem que tem no churro não tem problema não tem problema não tem na churro que eles se não humilharem gostam gostam que não bate a Assembleia humilharem na Assembleia lá e que ele perde assim é largando não guerriar contra vento e maré para não bater a Assembleia vê que ele está vindo nós é Miss Brahma Mariquinho não conta a verdade a mim tem dificuldade na política o problema é o posicionamento quem que fazia uma reposição na Assembleia para chegar a mim na legislatura passada para falar com um deputado para chegar a mim a mim que vai problema de avião a mim que é formado presidente do comissão especializada a mim que está a buscar informação de petróleo a mim que está a licita-lhe presidente do comissão nenhum deputado que trabalha gente engana o problema de avião com petróleo contra o marco camarada os bons civis mandei em papel detalhadamente na cada momento que é que passa não tem papel ainda estou com um ameaçado na Assembleia e todos que estão olhando contra o marco a mim que estava a drito afinal não enganaram não entra contra o camarada e é a mesma situação que tem sim a nossa depois de um ministro do transporte aqui de Apu relatório que tem entende na casa entende que é uma pasta sobre avião depois de ler tudo que é que está lá um dia final não está na casa não está no trabalho não está na casa comprovia o portão a minha cena que está há a pularia que está realmente e que é que está no mundo que está no mundo que está no mundo conta com o outro bardado, 2014 eu tenho que sair do congresso como estava a falar, a mim nunca não conhecia o maru, que eu tenho a razão com o maru, mesmo que eu teria até aqui, um olhar no congresso baco falando esse que é o maru, um olhar, e que acaba a estar próprio, e por resultado a contar só que daqui sair, de noite, a maru que mostra no telefone, e fala, é o maru, é o maru na marroco, eu falo, dê, caco lá da vião aqui na panela, o senhor distante é o maruco, e fala, não, via da cara, vota em tudo, e fala, ai bardado, lá com o cu, é o maru, baco falando, é o maru, mas vós tudo, vós se vim com a, a minha mara cala, é caos, eu quero olhar o governador, cala preto com a marra, foto sem manga, é ca burmelho, para vier de Cerno Álvaro, com a marra, é assim, o maru mede gosta, para vier de uma dinha com nós, a minha dinha cala, e com a marra com a marra, minha cala sempre me costumava na guerra, preto com o tapu e vale, vou lembrar direito, vim passar para o burmelho, para vier de uma dinha com nós, mas nunca tenho relação com o mar, mas entra na guerra inocente, dois mil e Nuna Biancita. Os chamarciais me falaram com o único líder que tem a mão limpa na Guiné-Bissau. Não pedi palavras na Assembleia. Vou lembrar direito. Não falaram na minha casa que a gente tem farda. É bem tentar matar a boca e acampanhar. Soltar o Matilde e o Fofaná. E ele vai na minha casa e diz farda. Não se lhe manda no Cusadê. Mas não entra aqui na Pabia de quê? Pabia não mandado não. Não orientado para que a gente vai fazer um Cusadê. Aquilo que não pega. Mas hoje a gente também facilitava guerra. O que é que tem na partida que nunca põe em Pabia? Andar a partida e no mar se socombar. O mar põe dinheiro. Pagando advogados. Onde há 15. Manga nele. Pagam em grupo de 15. Aqui tem problema. Mas a partida que é no mar. E aqui de Brahma. A partida de nós tudo. Que é que não acerta ninguém por enquanto não está lá. Nunca se vê amanhã. Por enquanto não está lá. Ninguém quer buscar esse companheiro partido. O que é que não vai haver a falar ao secretário nacional. Dune partido assim que está com o partido. Não vai ter disciplina. Pagai. A bosta também. O quadro não deixa. Não deixa parentasco. Não deixa com a nossa família. Não assistindo ele gosta e gosta. Tudo que tem papel ali. Deve que usa papel ali. Minha irmã agora de fogo vai tocar palmo. Esse papel é só palmo. Pam 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 pam. Pabia papel aqui que foi pro Cibraimacabara. E mostraram como é esse irmão. Boa, boa, boa. Tenda que não vai. Nível que não chega. A nossa. Como é que não pode me enfiar muito? A mesa Carlos, por exemplo. Como é que por Cintaná com Brahma com o papel não tem nem muito. Agora não entende. Mas desconfiança está lá. Pabia mede. A mesa Carlos. Mãe garganta a vós favor de Cibraimacabara. Nunca empapia. A minha senhora com mão direita não tem nem. Mas esquerda não tem nem. Senhora esquerda não tem nem. Senhora esquerda e direita não tem nem. Morguna da minha direita esquerda não tem nem. Tenda mede. Tenda mede. Mede que trato. Desconfiança está lá no metade. Relações boas de capuliteiro. Mas que assinale como é que a líder já partiu. Partiu um só que não tem. Tenda mede em G15. Um líder que não tem nem. Votado no congresso. Tenda mede em Câmara. Mais ninguém. Mas no candidato. No presidente. Tenda mede. Tenda mede. Abosta tudo. Se o meu ministro vai em Conselho Nacional. Vou votar contra se socorro. A menina vai trazer se socorro. Mas não está na partida. Se socorro que não apoia. Mas não ganha. Bilaje. Não ganha. Não ganha. Não ganha nem. Porque... Nunca pônei num rosto. Ontem, no Bile e no Catarro. Não falanto alguma se socorro. É o melhor presidente pra Guine Eduardo. Não tá chegando. Amanhã não falam nada. Conce своих quais em testify. Ali que eu sinto. Olha que tem cor. É quando having reclamo. Num curto. Se socorro. Tendo coba não aconteceu. Não alguém mas de uma declaração. O que várias vezes é durante o conceito nacional. Não têm declaração. Não. Tudo isso? Vi bem-te. O candidato está bem corrigido dentro do Conselho Nacional, o que a maioria fala? É verdade! Ninguém tem que fugir aqui não. Mas eu vou falar, mesmo quem vai votar tudo contra, eu não apoio isso dentro daquela. E que eu faço sempre razão para mim acumar a osso. Não senta acumar, quem que tinha me salveio? O que o branco quer fazer? O que é que o senhor quer fazer? O que é que está bem me salve? Império para Porto. O que é que o senhor quer fazer? 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 Para mim, para mim, falar que ele vai acontecer. A mim? José Carlos Macero Monteiro. A mim? Minha em casa, temem fato. Minha filha escutei. Sem me ser mais, trai outro candidato. A mim, se socorro, não vai ser traça. Para quem te ficar claro, né? Agora tudo que estou a mim, vou tentar comigo. Vou ficar na boa maré. Não, na maré. Nós está lá, nós tudo. Corredores marém. Ibrahima Acabar. Sou quatro anos que eu perdoe o trabalho. Isso é uma metade, só quatro anos, isso é uma outra responsável da estrutura, só quatro anos tem que trá-lo. Mas, vai ficar claro para tudo aqui. Isso não vai contar, confusão dura na missão. Não tem confusão. Agora, tudo que a missão de missão ainda chega ali. Não vai contar ainda o que é que o vim fazer ali. Vai ficar claro, né? Não vai contar o que é que o vim fazer ali. Não vai contar o que é que o vim fazer ali. Não vai contar o que é que o vim buscar. Não vai contar as famílias. Não vai contar o que é que o vim fazer ali. Não vai passar do outro lado. Não vai contar o que é que o vim fazer ali. Se o vim fazer o vim fazer, não vai contar o que é que o vim fazer ali. Não, não. Respeito, tem que ter na partida. Respeito! Tem que ter na partida. Não quer acertar um europeu que é um milho a Brema. Não é nenhum momento. Independentemente de forma de tratar. O vim fazer na própria Brema. Não quer acertar. Não é de fim de Brema. Mas Brema tem que acertar como se socorro aqui presidente da Guiné-Bissau. Já sei. Maior problema que tem. Maior problema não se entende a Sissocorro, se entende a Brema. Ninguém quer contar o que é que tem. Já sei. Na Missão, como está? Um papo é que o Brema, um papo é que o Sissocorro. Eu tenho que citar naqueles. O que é que tem ali? E reconhece Sissocorro como presidente da Guiné-Bissau. Que dificuldade que tem. Vou falar Brema, é verdade. É, Sissocorro é ele que é presidente. Segundo, para gerem e Sissocorro. Como é que o presidente presidente da república? O vice-corredor de Madem, candidato. Não tem uma camarada que tem que pegar e gerir o Guiné-Bissau, tudo e é daquela. Sim, senhor. Mas a partir do momento que você é do presidente, e de tudo partido político. Como é que o corredor de Madem pode gerir Sissocorro? Não é possível, papo. Não conta com outro mais nada. É só que problema que tem. Tudo que é que ele falou. Sem dinheiro, eles que trocam muito, eles que recebem quem é que é outro. Se caça, eles que recebem quem é que é outro. Se caram, eles que recebem. Mas o que é que não é a missão? O que é que não apura? E reconhecimento de Sissocorro como presidente? Gerem Sissocorro. Que é que é possível, papo. Vou ter paciência. Se carguem com os espaços. Isso é uma que Sissocorro que eu podia ter na Madem, e falei ali que corredor de Madem. E por que não viola Brema? Não, não, não. Não viola Brema. Brema que é corredor de Madem. Que é por violar. Isso é uma que ninguém que eu podia ter ali. Pra mim, falei de violão. Como corredor. Como de violão. Votaram, não? Nem se engaça ali. A mim que é corredor de Madem. Tem 4 anos. Bom, o ministro fala, moço, como é? O que é a 9ª saída de 2019? Acabou, eu tenho esquecido. A mim está fazendo política. O que é a apresentação de quadro ali? Esse diagnóstico de 2019. Então, a turma do dirigente de quadro, não falei, moço, como é? É resultados que não tinha. Por círculos eleitorais. Se não vai melhorar tal coisa, que 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 tal coisa, não sai de 5 deputados. Não ganha. Não vai melhorar. Não recebeu para 7 deputados. Ali o diagnóstico é fácil mais. Com dois cenários possíveis. Leva até o Côte do Braham, vamos falar, lá, empate e unição. Não vai indecisar, vamos falar, empate e unição. Vamos falar, mas mesmo uma bola é essa. Vamos fazer uma bafotagaba. Resultado por círculos eleitorais. mas se não vai melhorar voto de nulo voto branco, voto nunca se me quer se não juntar um cenário, esse que não tem de acordo com os resultados que tem independentemente do que que deve atualizar não é para a pessoa de números que não tem não falar esse que é o resultado mas tem partidos que não se me quer, não tem a filial que eles, que imperativamente ela vem junto a nós, mostra aqui outro cenário não chama o nome de que partidos não fala se não tomei partido que é partido, que é partido, que é para a gente juntar que esse que não tem, não tem nem resultados quer com as que ela, que ela que é partido não dizem, não é gabo, que vai fazer tudo intercambio a parte deles, que são só de implementar não para a guerra mas partido que está falando, não, fulano está na eleição ele só está preparado isso que não é vacina, então fica não é preparado, não é capacita muito, não é precisa muito agora, não repeti, antes de encamar em que está, não é que guinte, não vai danar a mesa Carlos não é que guinte, não vai danar, não é que guinte, não vai não é guinte, não vai cumprir, não vai combater mamar de verdade, isso é uma que eu falo a bosta não dá papel ainda, tem segredos que não tem nem papel, manca papel eu só vou mostrar a bosta que é que andam a sofrer na missão mandam falar a bosta, obrigado Gabo estrutura de partido, bom obrigado Fabiá, bom chamado, reunião na missão não chamado, aliás Gabo nega como é caro, bom obrigado aquilo aqui, solidariedade entre camaradas que são contra a brema que são contra a estrutura nacional mas solidariedade de quem que estamos diante Fabiá, é um milhão na metade de guinte vou falar que é possível bom obrigado, multado que é que ficaram com partido estrutura, quadro, juventude, bom obrigado fala a bosta, e é que caminhada mas senhora, vou criticar a bosta diz que se não lhe chegam assim, chamar-me dia e noite, ali ali lhe que não está ruim nele não fala a bosta, a bosta a bosta é que interessa a bosta é que preocupa para uma para o segundo mandato que aquilo aqui está para ele não fala a bosta não fala a bosta, me manda para a bebeção então uma de fumo na sua praga o link não está para pegar na guinte fala bom para, não fazer parte de solução para a bebeção Deus que simula a bosta coisas bacanas bacanas bocado bacanas tocou no passanto a eleição não está nessa situação mas Gabo pega texto né para resolver problema Gabo pega texto núcleos de apoio que tu está falando aos, guinte se está como núcleos que eu protei Mas quem te esquece como é a guerra de mim, que quem te me tem que amadure, é problema núcleo, ali cê tá ali. Comitinho que já nasceu, problema núcleo. Alá banco pagá-la, ele está na sala, ele risca, riscado tudo. Só pra ver como já na beli, como a mim fala, a mim fala, a mim fala, calia. Um cara recebe jane. Pra ver de núcleo, eu falava como... Nenhum dirigente de partido, o Campo de Queria, núcleo. Aquilo é que eu não falava, Gabriela, aquilo é que eu não falava. Aquilo é que eu não defendia, nós tudo aí que eu não defendia. Agora, quem pessoa é de boa vontade, que quer ter partido, ou é de outro partido, vou formar núcleo, vou vir. Não adianta a vossa. Mas quem te esqueci não? Legislativa que não há cinco deputados. Quem concorre núcleos de apoio. E alto dirigente de partido, na região. Dominique, ali cê tá lá. Certo. Membros da Comissão Política Nacional, Conselho Nacional. Até quem te esqueci não? A Aos, Bento, Suprapa, Autorado, só quem te lembra? Eles que, eles que correm. Alto dirigente é que vai buscar estrutura, é correnar ali. Não fazer campanha. Mas quem te calma, né? O Tejana lá tá com o Cusado de Movimento, que problema tem ali? Não vai ter missão. Quem te conta a verdade? Mas, meia verdade que conta. Quem te corta de um bocadinho. É conta, mano, bimbi, lhe fala, mutaram, não sofri. Não vai trabalhar aqui, que não devia trabalhar. Fora daqui, lá. Que não, que não avança mais. Não tem de que a gente miste. Mas a Aos, que a gente miste núcleo. Não há núcleo do Capuritec. Para ver se isso é qualquer um candidato. O que está na cor, não repito fora, cara. Dirigente é para correr núcleo. Está contra. Pena de acorba. Mas, núcleo do Capuritec. Nino Vera. Alto dirigente desse partido, que queria movimento para Nino. Malamba, cai mambas. Manga deles está ali, dirigentes. De partir de altura. Mambas. Olha lá. É que está no coração de mambas. Guinte com a papia. Como aquilo tinha vez de se socorro, guinte com a papia. Não corrigir só pequenino. Aquilo é o mistério do motivo, não é problema. Aquilo é guinte de lendrina naquilo só. É pegar ramo. Se morrer comigo para Caetão, o que tem de maneira, tu pega ramo. Eu falo, ele engatou a pancaca. Lá é que movimento que tem esse problema. Guinte de lendrina. O problema é assim, é isso que eu falava. Reconhecer se socorro. Gere se socorro. Gere se socorro. Gere se socorro. Última reunião. Que não vai nem me segura. Fala guinte com a papia. Que é traído foto. Eu falo de maneira renovada. Amador, o que vai me pedir? A nós que vai. Tu não visse mais reunião. Gere se. Inclusive, amigo, se está na última fila fila com o presidente. O presidente tem que chamar o nome do partido. E fala em convoca a voz para me vir com ele. Não se demanda outra foto. Não papia. O presidente vem papia com esse partido. A nós tudo dá de palavra. Lá com o papia diante do presidente. A minha penúltima. O papia. O presidente não contou um bar dado. Minha partido chamaram a DG15. Minha corredor chamaram para a Câmara. Mas minha candidata ia bom. Mil vias não apoiaram. Já sei. Não lendo lá. O presidente fala em que esse que eram quatro partidos com o Chavavosa. E falavam marciano, digital. Vou explicar para ele o que é com o papia. Já sei que alguém me se compõe. Não lendo lá. Não lendo lá. Menos de 10 minutos o corredor ligam. Telefone. É que eu vou falar. Não lendo lá. Não lendo lá. Há mil vias. Se só não lendo lá. Não apoiaram. Mas a gente tem que ir para o partido. Não tem um coronavírus. Falaram. Não tem dúvida. É que foi a resposta. A telefone. Falaram. 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 xi demissi tomar partido. mallこれは partir do fulano. Passo. A Посênção, a China International. Falaram. 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 Agora os resultados de eleitoris. Falaram. Fala noite. Falaram. Falaram de 2019. Falaram. 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 ganha nas cinco mais, não ganha nas cinco. Não é que eu não leva a Brahma a cabana própria e discurso até de noite, não perdi. Oitenta e sete por cento do voto nas cem por cento de nós, o fulano que vota. Vou falar zé que eu falo. Que que sobra para cem, vou fazer conta de cá, que ele é Mandingas, que é outra raça que junta. Vou também falar Mariana para ser do fulano. É bem fácil partir do fulano. Que ele é cobrado na mala. A nossa própria fulano é cobrado na mala. Não conta com outra verdade, não para. Não para! Mandei na cabana assim de... Não chamamos a atenção. Mandei está na riada. E na riada não. Travou-se a paiere. Para ganhar trunco para ir adiante. Assim que o peixe é cunça. Assim não está falando peixe. Aqui eles foram mais para a casa e tal. Não vim acabar que dividir. Que que está falando o caba? Agora em cabão não há dentro. Tu não há na porta ali. Não há tanto discutir. Alguém fala ali. Fula soca para o Pui. Se você fosse presidente. Suma com Mandingas. Soca para o Pui. Vai ser primeiro ministro. Que que não há mais eleição para aí? Que que não há busca? A gente sabe que não há força. É que não ganha. A gente sabe que não há força. É que não ganha. Suma comenta aqui. Então já sei administrador. Quem vai pedir para mim. Se não sai camisa. Se não sai. Não sai. Vai governador não falar camisa e dia que não sai. Suma com mais secretário de estado. Não conta em tabangas que não vai tudo. Diga que se socou, não entendi como é, e tiram. Quem que lanta na Gabulia ou na Bissau, que vai pedir se socou. Nunca pôr dar de mundo, ter outro mundo. Dime que acaba, Deus que acaba. Que na cara não põe isso contra se socou. Caba não. Mas hoje não põe isso pra não ter alguém. Não me enxergou, não põe isso pra não ter um decreto. Se trangor. Mas Deus que trai, e caba já. Que ninguém vai pedir pra mim. Vida não continua, não continua o tratamento de se socou. Não continua o tratamento de se socou, não continua o tratamento de se socou. Não continua o tratamento de se socou, não continua o tratamento de se socou. Não continua o tratamento de se socou, não continua o tratamento de se socou, não continua o tratamento de se socou. Portanto, não está bem, que é o tratamento de se socou. Portanto, não fala o vosso obrigado. Gabul, não é repetir. Não mate na culpa. Não mate na culpa. Não mate na culpa. Não mate na culpa. Quem que não está ali com a inadana. Vou falar, pega o caminho e o bai. Mas bardado, não tem que contar muito. Aqui fala do Ibrahima, mamã fala do Ibrahima sofrer, bardado. Dois mil e treze paus, sofrer, mas se socou dan sofrer, mamã, que que não se vê dias? Se socou sofrer, se socou firme aí contar o quanto carro que põe na madeira, quanto mota que põe na madeira, dos campanhas, e quanto o dinheiro, o quanto que põe. Ah, você fica tudo que dá para o piado. Bom, ele que nem conta a gente, que que põe na madeira. Ele que sabe que põe, que queira deixar põe. Mas, que que não vai parar? Que que não vai dar? Difícilmente tem problemas resolvidos, mano, economista. Por quê? Como fala aqui lá? Difícilmente tem problemas resolvidos. E para mim, matina na comissão, matina novi, gente não fala. Para mim, olha, que gente vem para mim com o bai. Está falando, tem pito, se está bom pito. Para aguentar o problema. Que é um pouco a saia lá. Se não, se não, se vai fundo. É quando eu falo, você disse, não, não. Então, se tem pito, não tem pito, não tem pito para que ele já. Então, vamos dizer, como tem pito para que ele? A minha caneta, não tem de papia. Que que não, não, costuma lá. É quando eu falo, para Deus, põe entendimento tem. Para Deus, põe entendimento tem. Para Deus, põe, nós se me carguem de que está, para respeitar, não tem que firmar. Para mim, se não respeita muito, não é como o Taro fala. Vem na cara, tem. Nós não pegamos no trabalho, nós tudo. Mas, infelizmente, eles estão. Aqueles que dividiram a Brema, eles se não dão a Brema. Na pincha. Brema, que não conseguem. E santo homem. Que a nossa tudo não conseguem em 2013. Para chegar ali, santo homem. É o que está falando. Não, o que o que está falando, sabe lá, sai lá. Não é como a boca, não quer ser binado. Mãos. Se molha, bim, dobra, manga, camisa e mundo sul. Não tem pantalé. É suco que mundo tem ninguém que sejam bem aqui na neca. Portato, eu muito obrigado. O que é que tem, não apoia eles. Também não avisamos. Decisão que não tomaram o Conselho do Ministro. A partir do negócio. Quem que não corre de moto é que foi incapacito. Vou não apreendido. Um marco de três pessoas na moto, se que é doente que vou não leva. Vou não apreendido. Mota. Um marco de três que vou não leva a noiva. Vou não buscar líder do Partido, vou não buscar artigos assim, três pessoas na moto, ela apreendiu. Dados que não apresentaram no Conselho do Ministro. Estão a mostrar com o mar. Acidente dos meninos que não moram na moto é tempo. E matem do que acidente de carro. É sexta-feira que passa. Infelizmente, minha condutora vai na Silva ali. Matem acidente de mansoa. É menino que já terem a moto. Força aqui na vinheta. Mota bater pirro de controle. Sai e solta a cabeça na pó. E arrebenta a sua bola. Não chega lá. Pano quietíssimo, e põe assim. Põe a cabeça para descer. Pena, pá. Unir o novo que tem nenhum filho. Que eu fossem nada. E morrer assim. Agora não decidiu com o mar. Se bom, se bom, se bom, covar no mar. Se bom, se bom, se bom, volta de nós. Mas paguei com o muro. Não poupa a vida humana. Aquilo é melhor para nós. É o seguinte, tio. Esta vai e volta. Mas se acabar com o muro e tudo. Quem ganha e volta? E cá tem. Aquilo é a decisão do governo. Vamos tudo para o meu catar. Vamos subir com uma operação. Sim, sei. Vamos falar secretário. Estarão com dano com o mar. Capacito tem com o pudo. Só duas pessoas que tem com barca na moto. Marequilo inimiga por um barco. Ela sai na estrada. Não fala tudo que acompanhado. Prendi-lo para o multado. Essa é a decisão que tem do governo. E para cá. Administradores estão ali. Para poder transmitir esse recado que nós. Tabancas. Suba depois de dependência. Administradores estão ali. Tudo que tinha em um tabanca ou em um bairro. Ospedes chegar lá. Vai contar jarga. Aquilo é que a gente escreveu. Dere que tem assim que serve. Fala jarga como é. Minha sobrinha vinha. E vai vir de um cúdico. Ah, ah. E vinha buscar meu filho. Para jarga poder subir. Para ver amanhã. Esse estado não buscava aqui alguém. E vinha começar o tabanca. Basta ir apuntar o sol. Vinha falar. No estado. Mas para ver a caucas está derrida. É mesmo o guinte. Como falaram. Na 2014. Como se dá na nova eleição. A galera está na preparação. A gente está na preparação. A gente está na preparação. Para poder fazer estrago. Para tirar o sol. Para tirar o sol. É que vai dar. Não torna. Não está no controle do país. Já que tem o controle do país. Mas quem não tem. Como é que vai entrar. Como é que vai deixar sair. Cucu de Caio. Se socorra especialmente ao conselho de ministro. E passou 30 minutos. E conta como quem tem direito. Põe presa. E que ele se socorra. Depois presta o Cucu. Quem tem direito. Ele abre ele. Ele abre a campanha. Não fica dia 15 de mês. Que na minha. Não é fácil. Na região de Caio. Ele não põe tabanca. A campanha não fazia. Macu. Cucu. Como é que o preço está puro. A nós não capulando. É só um país coitado. Nós não põe o preço. Não. Nós está pera. Colivar. Colivar põe esse preço. 312. Nós está pera. Burquina. Burquina põe 320. Nós está pera. Moçambique. Moçambique põe 300. A partir de lá. A nós mais fracos. Nós estamos põe o preço. O preço. Portanto. E discutindo já. E cá me que nem conta o preço. Nunca mandava. Mas não sei. Não vai bater reunião. De discussão do preço do cuco. Entre ministro. De economia. Ministro de finanças. Ministro de comércio. Que de interior. Não é ministro que vai. Amigo que vai. Vim conselho de ministro. Mas e cá me que não contá. Quem que não contá. Ele é responsável para contar. Assim que o preço está puro. Mas o presidente. E o ministro de pacuco. Comprarão. Eu sabe o direito. 30 minutos. Que fazia o conselho de ministro. Quero só que apela. O cuco tem que comprar o direito. Seja como for. O que a gente tem que fixar. Cuco. Bom. Queria que não me faça a voz. Em poucas palavras. Informação que não me faça a voz. Vamos falar a voz. Muito obrigado. Parança a Deus. Para não ter entendimento. Minha casa. Parança a Deus. Para a gente se me sofrer por dar o último. Para não perder o último. Muito obrigado. Muito obrigado. Minha irmã. Você me acompanhou comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.